No vídeo de hoje eu irei ensinar a vocês como plantar feijão no copo Então gente, para isso vocês precisam de copo descartável Algodão, mas tem que ser bem amassadinho E 3 grãozinhos de feijão Pode ser mais se você quiser fazer com mais Primeiro, amasse bem o algodão e coloque dentro do copo Depois, coloque os grãozinhos dentro E por fim, molhe o seu feijão E é só esperar 7 dias que irá ficar pronto Vou fazer a mesma coisa com os outros copos Ah gente, se vocês quiserem enterrar o feijão debaixo do algodão Vocês podem, tá? É opcional Mas eu recomendo que enterre Porque assim fica melhor Eu dei uma acelerada no vídeo porque demorou um pouquinho Você aí, você mesmo Aproveite que está assistindo o vídeo e se inscreva no canal e deixe seu like Pronto, acabei de fazer com todos os 5 copinhos descartáveis Pessoal, quando passar uma semana eu posto o resultado final na minha aba comunidade aqui no canal Esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like e se inscreve no canal Tchau!